E aí pessoal, tudo certo? Hoje o filme da vez foi escolhido de uma sugestão aqui de um inscrito do canal, Giovanni de Matos. Mandem suas sugestões para os próximos filmes que falarei aqui o escolhido da vez. Já aproveita para curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, beleza? Iniciamos em San Francisco em 1933 em um parque de diversões. Vemos um garoto usando uma máscara, seu nome é Will, que vai ver algumas exposições onde há animais empalhados e a figura de um índio. Ele observa tal homem que de repente se mexe e inicia uma conversa com ele, achando que o garoto era um antigo conhecido. O garoto tira sua máscara e pergunta quem ele achou que ele era. Então a cena muda e vemos dois cavaleiros. John, que usa uma máscara e um selvagem que usa um corvo como chapéu, chamado Tonto. Eles entram na vila atirando e assustando a população. Em seguida vão até o banco local fazer um assalto. Porém trata-se de uma história contada pelo próprio Tonto ao garoto que achava que ele e o cavaleiro solitário, assim chamado John, eram os mocinhos. Mas Tonto então diz que chega o tempo em que homens bons usam máscaras. Voltamos no tempo para o ano de 1869 em Colby, no Texas, onde vemos uma ferrovia sendo construída. E quem está à frente é um homem chamado Latam Cole. Ali presentes estão parte do povo e alguns nativos do oeste, onde com um acordo permitiram a Cole construir em suas terras. E Cole acrescenta que a justiça será feita ao procurado fora da lei e matador de inocentes, But Cavendish. Ali, escutando o discurso, está Red Harrington, que fica surpresa ouvindo aquilo. Em uma estação de trem, cavaleiros da lei param e aguardam o trem chegar. Seu líder é Dan, que se preocupa com algo, mas os seus homens sabem que não é com o fora da lei Butch que Dan se preocupa. Já dentro de um trem, vemos John, um advogado, que lê um livro e observa a foto de uma bela moça. Enquanto ele está no vagão das Irmãs Cristãs, um homem da lei volta para seu vagão, onde ele e seu companheiro fazem a escolta do fora da lei Butch e o índio tonto, que tem um relógio quebrado em mãos. De volta ao local da construção da ferrovia, uma mulher chamada Rebecca olha alguns lenços e Cole, ao vê-la, manda a vendedora dar para ela. Ao ser elogiada por ele, ela fica constrangida e tenta mudar de assunto. Ela está com Danny, seu filho, e Cole tenta se aproximar dando-lhe um presente. Mas Rebecca não aceita, pois é casada com um homem da lei. De volta ao trem, cavaleiros fora da lei se aproximam do trem onde Butch é prisioneiro, e o mesmo dentro do vagão tira aos poucos um prego de uma tábua de madeira onde tem uma arma guardada para ele. O bandido guarda consigo e pede para fazer xixi. O índio tonto tenta alertar o homem da lei, mas é tarde. Butch se vira e atira nos dois homens, deixando só o índio vivo. Os cavaleiros fora da lei escalaram o trem, e John vê a sombra dele e segue-o por dentro. Ele muda de vagão e percebe em outro que algo está errado. Enquanto isso, outros dois fora da lei dominam o vagão dos irmãos e os amedrontam. Já outro deles mata os maquinistas, aceleram o trem e travam o acelerador. De volta a John, ele passa pela porta, mas tem uma arma apontada para ele. No entanto, o tonto pega uma das armas e aponta para Butch rendendo-o. Em seguida, fala que ele pagará pelas mortes causadas ao povo dele por muito tempo. Desfazendo essa vingança, John desarma o índio e rende os dois, acorrentando-os novamente. Infelizmente, os homens de Butch são maioria e invadem o vagão, rendendo assim John, juntamente com o tonto. Logo depois, vão embora. O trem, momentos depois, passa rapidamente pela estação de trem, pois não há ninguém que o pare. Dunn, vendo a situação, pega os cavalos junto com seus homens e seguem o trem. Enquanto isso, o tonto consegue soltar as correntes do chão e decide ir embora sem ajudar John. No entanto, as correntes estão unidas e ele não tem escolha se não soltar John também para saírem dali. Os dois sobem no trem e, ao longe, observam que os trilhos não estão completos. John, imaginando que a tragédia mataria muitas pessoas, decide tentar parar o trem, mas o índio quer pular logo. De repente, um fora da lei surge. Logo, os dois partem para cima e o derrubam, mas são rendidos pelo outro inimigo. Contudo, as correntes de John se prendem a um gancho de um poste que fica na lateral dos trilhos e, agarrando o bandido que derrubaram antes, conseguem lançá-lo para fora do trem. Quando o outro volta a ameaçá-los, felizmente o homem da lei laça a perna do bandido e puxa-o para fora do trem. O índio descobre que o guerreiro da lei é o irmão de John. Logo, ele sobe no trem e planeja pará-lo. Eles não conseguiram parar a locomotiva, então decidem soltar os vagões. O índio os ajuda com isso, mas John e o tonto acabam ficando na locomotiva que avança rapidamente ao fim da linha. O trem chega onde as pessoas trabalhavam na construção dos trilhos. E não tendo mais trilhos para seguir, a locomotiva vira e capota os vagões restantes, jogando os dois para longe. Uma grande viga de ferro se solta do trem e voa, caindo entre John e o tonto, rompendo as correntes que os prendiam. Felizmente, isso também os ajuda a sobreviver, parando definitivamente a locomotiva. Após esse acidente, o índio inicia sua fuga, mas John deseja prendê-lo. No entanto, o tonto o derruba no chão. John insiste e agarra as pernas do índio, que o arrasta por um tempo. O irmão dele, Dan, chega e ajuda seu irmão a prender tonto. Momentos depois, Rebecca, que é a esposa de Dan, se encontra com John e, vendo o estado dele, cuida de suas feridas. E os dois se lembram da última vez que se viram. Notamos que são bem próximos e ficam felizes por se reverem. Rebecca fala que Dan costuma passar bastante tempo no território indígena, mas não fala o que faz. Isso chama a atenção do índio tonto. Rebecca pergunta por que ele voltou para aquela cidade e ele diz que ali é o lar dele. Danny se apresenta a seu tio e diz que Dan já está de saída novamente. Rebecca e John vão até ele, mas, enquanto isso, Danny vê o índio e se aproxima dele, vendo-o pronunciar algo e vendo na parede a sombra dele e de seu corvo, que se mostra estar vivo. Assustado, ele corre. Dan fala para John que irá seguir os rastros que seu colega descobriu sobre o paradeiro de Butch. John pede para acompanhá-lo, mas de primeira seu irmão não permite. Cole chega pedindo para que trouxessem o fora da lei vivo para que ele seja julgado diante de todos. Dan se despede de sua mulher e depois de seu filho. Contudo, antes de sair e vendo a aproximação de seu irmão com sua esposa, ele chama seu irmão e lhe entrega um distintivo de xerife que antes pertencia a seu pai. E agora Dan o nomeia parte deles, um dos Texas Rangers. O grupo de cavaleiros da lei inicia sua jornada vagando pelo vasto deserto. Em certo lugar, John vê um belo cavalo branco ao longe. E Dan diz que os índios dizem que é um espírito que vem buscá-lo para o outro lado da vida, mas John não acredita nessa história. O grupo continua a jornada e um deles deixa cair no chão uma garrafa vazia. Mais à frente, eles se deparam com uma passagem entre cânions. Contudo, aquilo será perigoso para eles. Dan manda seu companheiro ir na frente dar uma olhada e chama John para lhe entregar uma arma, mas ele acaba não aceitando. O colega dá o sinal e eles prosseguem o caminho. O grupo segue atento, olhando para o alto, temendo serem emboscados, pois ali eles estão em desvantagem. Em certo local, Dan para para dar uma olhada e acaba descobrindo que seu parceiro que os levou ali é na verdade um traidor e não está mais com eles. De repente, um tiroteio começa e eles se veem obrigados a fugirem. Na fuga, alguns homens da lei acabam sendo mortos, sobrando apenas Dan e John. No entanto, o animal de John cai assustado. Dan volta para o ajudar, mas infelizmente ele é alvejado por alguns tiros e cai no chão. John tenta ajudá-lo, mas Dan fala um segredo, dizendo que Rebecca sempre amou John. Então pede para que ele cuide de sua família. John se esforça para tirá-lo dali, mas acaba levando um tiro e caindo desmaiado. Logo em seguida, Butty e seus capangas se aproximam dos dois, mas pensam que somente Dan está vivo. Butty vai até Dan e o finaliza, arrancando o seu coração e depois comendo-o. Isso para se vingar por ter sido aprisionado por Dan algum tempo atrás. John vê a cena por um instante antes de desmaiar novamente. E o traidor em seguida rouba o colar de Dan, indo depois embora com os outros. Algumas horas após isso, Tonto chega ao local e ao ver aquele massacre, cava algumas covas e enterra os homens da lei. Antes de enterrá-los, ele pega alguns itens dos mortos e faz trocas, dando coisas inúteis. Chegando ao corpo de John, descobre que ele está vivo, mas, assustado, acerta-o na cabeça. Quando ia começar a enterrar os corpos, Tonto observa o cavalo branco espiritual olhando para John. No entanto, Tonto se aproxima e diz que aquele homem não era nada e sim Dan, um ótimo guerreiro a qual seria bom trazer de volta. O cavalo retorna para John, mostrando que era ele que salvaria. Tonto guia o cavalo e arrasta John em uma carroça improvisada. No entanto, não o colocou bem apoiado e John passa por um monte de cocô. Momentos depois, John acorda e se vê em uma alta torre de madeira acima de um cânion. Depois de descer, ele encontra um pequeno acampamento e bebe água. Também encontra algumas roupas com os distintivos de xerife. Vendo Tonto, ele se arma e vai à direção dele e questiona o que aconteceu. O índio fala que o cavalo disse que John é um andarilho espiritual onde tal homem não pode ser morto em combate. Tonto lhe dá terra em troca das botas que pegou dele. Mais tarde, quando preparam a refeição, John relembra da maldade que viu. E Tonto fala que seu povo conhece o inimigo como um espírito mau. E se apresentando a John, fala que é o último caçador de tal inimigo. John questiona para que ele serviria de companhia. E Tonto fala que em suas visões um andarilho espiritual apareceria e o ajudaria. No entanto, John não é o que ele esperava. Tonto lhe entrega uma bala de prata que ele mesmo fez e diz que tal material tornou Butch no que ele é hoje. E para dar um fim nele, aquilo seria necessário. John devolve a bala, decide ir embora, voltar para a cidade e formar um grupo de caça. No entanto, Tonto fala que não seria bom fazer isso, pois existem traidores. Pois uma arma foi colocada no trem para Butch. Lembrando que antes da emboscada, um que era parceiro deles havia ficado para trás. E com isso, John agora imagina quem é o traidor. Tonto lhe entrega a roupa de seu irmão junto com uma máscara para que John usasse e protegesse quem ama. Os dois então no cavalo branco chegam à cidade e vão a um lugar de diversão imprópria em busca de um homem. Eles entram no lugar sem notarem que são vistos por um homem que sai logo dali. Já os dois vão até Red, a dona do clube. Ela vendo um homem querendo se aproveitar de uma mulher, levanta sua perna que na verdade é uma prótese que tem uma arma embutida. Com isso afugenta o homem. Em seguida eles falam quem procuram, um homem que tem fama de rastreador, mas ela não sabe dizer. Tonto então confronta Red que se arma rapidamente. No entanto, o índio fala que o inimigo que come carne humana está fugindo. Red percebendo que falavam de Butch, ela aceita ajudá-los. Ela em particular fala que há alguns dias atrás ele e um homem da lei chamado Dan vieram ao clube. Eles discutiram por algo que encontraram no deserto. Em seguida pagaram ela com uma pedra brilhosa de prata muito valiosa. Tonto alerta para não pegar, mas John pegando-a tem visões de um futuro terrível e sangrento. De repente vários homens chegam ao local e Red fala que terão que parar com a conversa, pois os homens não gostam de índios. Pois tal povo andou atacando os assentamentos próximos ao rio. Tonto, ao sentir o cheiro de um gato, entra em uma gaiola dizendo ter medo, depois sai. John deseja pagar, mas Red só pede para que ele a vingasse, pois o louco havia roubado sua perna de bailarina. John encontra o gatinho de Red e volta para devolver. Chegando lá se depara com um grupo de pessoas que procuravam pelo índio que estava com ele. Tonto os vendo, corre e John monta no cavalo e foge. Logo depois pega Tonto e saem da vila. Na manhã seguinte, Rebecca fazendo seus afazeres de casa junto com sua ajudante à beira do rio decide parar. Vendo um índio acima do morro, ela fica assustada, depois retornam para casa. Ao beber água no poço, Rebecca percebe que algo está estranho, então decide entrar com seu filho e sua ajudante fecha as janelas. Ela pega sua arma enquanto o pequeno Danny observa o que se aproxima. Eles descobrem ser os índios que estão atacando os pequenos assentamentos. Com medo de acontecer o pior, Rebecca atira contra eles, mas seu capataz que ficou do lado de fora é morto. O tempo passa e John com Tonto chegam ao local descobrindo que é tarde demais onde tudo foi queimado não tendo mais ninguém ali. Tonto indo ao corpo que deixaram para trás descobre que não são índios fazendo isso. John tenta confrontá-lo, mas Tonto o questiona sobre por que os homens matam. De repente eles ouvem um grito vindo do celeiro. Eles descobrem que não é um índio, mas sim um bandido vestido de mulher que aterrorizava a ajudante de Rebecca. John faz algumas perguntas, caso ele não falasse o índio faria algo com ele. Tiros são disparados fora e o bandido aproveita para fugir. Em seguida alerta seus companheiros que um ranger e um índio estão ali e que por pouco não fizeram mal a ele. Um deles destrói uma lamparina e ateia fogo dentro do celeiro para fazê-lo sair. Tonto pede para que John fosse até o cavalo, pois ele é um andarilho espiritual e não pode ser morto. John tenta render os bandidos, que ao vê-lo atiram contra ele, mas nenhum tiro o acerta. Eles acabam ficando cercados e sem saída, mas felizmente o cavalo surge acima do celeiro. Então os dois decidem subir e ir até ele. O animal salta por trás do celeiro, assustando um deles. Logo em seguida, John e o índio cercam os outros dois bandidos. Tonto impede um de atirar e, com uma bala atirada ao acaso que ricocheteia em várias coisas, cortam a corda e derrubam um pedaço de madeira nos dois, assim os finalizando. Vendo isso e assustado, o outro bandido foge com pavor dos dois. John percebe que o tiro acabou acertando o corvo já morto na cabeça de Tonto, mas não o avisa. Depois vão até os mortos e pegam de volta um colar sagrado que era de Dan. Em seguida, Tonto diz para onde seguem os rastros. Para acharem o lugar, seguiram os cavalos até a terra dos índios. Já no outro dia, vemos que Rebecca e seu filho estão sendo reféns de Butch. De repente, o bandido que conseguiu fugir de John e Tonto chega assustado e fala ao chefe o que aconteceu, dizendo que seus companheiros foram mortos com apenas um tiro. Ele conta a Butch que foi um ranger, um cavaleiro solitário, chamando-o de fantasma de Dan. E o mesmo viria pegá-lo por ter feito aquela matança. Ele não acredita na história, logo manda que o traidor de Dan mate Rebecca e Danny. Sem escolha, ele os leva para detrás do morro e atira contra eles, mas felizmente ele não os mata. E sim os manda fugirem. Infelizmente, eles não vão muito longe, pois outro bandido os cerca e mata o traidor. No deserto, John e Tonto seguem um cavalo, mas o pobre cavalo acaba morrendo antes de chegar ao seu destino. Isso deixa John frustrado, pois agora não sabe para onde deve seguir. Tonto começa a usar suas técnicas estranhas de rastreamento e, perto dali, acham uma linha de ferro, algo que não deveria estar ali, pois é território dos índios. Logo, eles são capturados por índios. Em um local onde constroem uma ponte de travessia para o trem, Cole está ali e faz seu pronunciamento dizendo que está anulando todos os acordos feitos com os povos indígenas e que farão o que tem que fazer sem o consentimento deles. Momentos depois, um homem traz uma carroça cheia de bebida e explosivos, e Cole manda que ele aguarde em um lugar seguro. Em seguida, uma cavalaria americana chega e seu líder é o Capitão Fuller, falando que veio resolver os problemas com os índios. Já de noite, vemos em uma aldeia de índios John e Tonto dentro de uma gaiola presos. John acha que por estarem com os índios estariam seguros. No entanto, Tonto fala que eles estão realizando a Dança da Morte para lutarem contra os homens brancos. Na manhã seguinte, John tenta falar com os líderes indígenas e diz que ele sabe que eles não atacaram os assentamentos. Ele pede para ser libertado e ajudá-los a evitarem uma guerra. Para descontrair, o chefe pergunta se foi Tonto que o mandou usar máscara, e John diz que sim, então todos zombam dele. O chefe fala que Tonto não é mais um deles, pois há muito tempo atrás, quando ainda era jovem vagando pelo deserto, encontrou dois homens caídos. Tendo compaixão, os levou para a vila para que pudessem receber cuidados. Só que os dois homens, ao verem no rio um pedaço de prata, questionaram Tonto onde encontrariam mais. Tonto hesitou em dar a informação, mas o homem lhe deu um relógio. Tonto fez a troca e mostrou onde vinha a prata. Chegando ao local, eles ficaram gananciosos com tanta prata. Com isso, mataram o povo que vivia ali para que o segredo ficasse só com eles. Tonto, ao retornar para a vila, a viu destruída com todos ali mortos. Sentindo-se culpado e triste, ele fez um voto. Quando encontrasse os dois homens que fizeram aquilo, ele os mataria e assim poderia retornar para a sua tribo. Porém, o tempo passou e ele não cumpriu a promessa, assim como o irmão de John, que jurou proteger as terras deles. John diz que seu irmão foi morto, mas ele pode continuar a promessa de seu irmão. Infelizmente, o chefe não aceita e aprisiona Johnny Tonto abaixo da terra, apenas com a cabeça para fora. Os índios partem para a guerra e logo a cavalaria de Fuller se aproxima, mas passa rapidamente por eles e segue atrás dos índios. Os dois ficam ali esquecidos. Para piorar, escorpiões saem da terra e sobem em suas cabeças. Felizmente, o cavalo branco ainda está com eles e, se aproximando, ele come os escorpiões. John, em seguida, segura a corda com a boca e o cavalo o puxa para fora. Contudo, ele não liberta Tonto. Não demora muito, John retorna e pede ajuda ao índio para seguirem na direção correta. Tonto mostra para onde devem ir, onde o rio começa. Já no local, vemos muitos na escavação do minério de prata. Um dos escravos fala que não irão mais continuar devido a coisas ruins que estão acontecendo nas escavações. Eles temem os espíritos indígenas. But então o mata e os obriga a continuarem, mesmo assim eles não vão. Então ele manda o seu capanga entrar e mostrar que não tem nada a temerem. O capanga vai entrando lentamente quando, de repente, Tonto que está ali apaga a lamparina e se ouve um grito. But manda mais dois irem verificar. Chegando mais para dentro do túnel, eles são atacados por John e Tonto. Logo em seguida, eles enviam um carrinho de entrega. But atira, achando serem homens, mas quando vão verificar, percebem que há uma bomba ali dentro. A bomba explode e os joga longe. Quando But olha quem vem saindo do túnel, teme ao ver o que acha ser um ranger. Ele tenta pegar uma arma, mas é impedido e logo dominado. Ele acaba por conhecer John, que pergunta onde está Rebecca e Danny. E com um lenço de Rebecca, But mostra tê-los matado. Furioso, John o bate várias vezes com a arma. Tonto recarrega a arma com a bala de prata e a entrega para John acabar com o mal. Contudo, John nega fazer tal mal, então Tonto decide fazer isso. Dá um soco em John para não atrapalhar dessa vez. Quando o índio mira sua arma em But, John o confronta que a vingança que almeja é coisa da cabeça dele. A culpa é dele por ter vendido sua tribo por um relógio. John arranca sua máscara, não acreditando mais em nada do que Tonto diz. Porém, Tonto não dá a mínima para ele e, mais uma vez, apontando sua arma para seu inimigo, é impedido por John, que usando uma pau nocauteia. John monta em seu cavalo e leva But aprisionado. Enquanto isso, vemos que Rebecca e seu filho foram resgatados e estão sob os cuidados de Cole e do Capitão Fuller. Rebecca se aproxima e diz que um range foi visto. Cole, querendo ser prestativo, diz que se verdade for, ele irá percorrer o país para encontrá-lo. Mais tarde, eles jantam juntos quando escutam que alguém está chegando. É John trazendo But e Cole lhe dar uns chutes para se mostrar, porém, logo John intervém dizendo que o trouxe para fazer justiça e lhe coloca as algemas. Nesse momento, um oficial entra na cabine e aponta a arma para Rebecca com seu filho, querendo impedi-los de sair. Porém, o trem começa a se movimentar e o homem, perdendo o equilíbrio, também perde a arma que é tomada por Rebecca. Ela, em seguida, entrega para Danny vigiar o homem enquanto procura uma maneira de sair dali. John, nesse momento, está em uma cabine jantando e Cole está lá com ele. Cole fala para John sobre suas ações usando máscara e que agora estava ali em carne e osso. Quando então, John fala sobre não ser os Comanches que vêm atacando os assentamentos e sim But e tudo pela prata. Cole fala coisas suspeitas e puxa um relógio, deixando John alerta. Enquanto isso, Rebecca está tentando ir para um outro vagão do trem por fora. Ela entra em uma das cabines, mas infelizmente quem encontra é But, que está completamente solto e armado. Cole continua falando e por fim se revela irmão de But. Ele pega uma arma na gaveta, mas quando aponta para atirar em John, ele já estava ao seu lado mirando sua arma. É revelado que Cole está por trás de tudo o que está acontecendo, inclusive a morte de Dan. John leva Cole para um outro vagão e acaba encontrando Danny, que ainda está pastorando o homem. Nesse momento, Rebecca sendo trazida por But chega ali também. O garoto pede confirmação de sua mãe sobre seu pai ter morrido, mas vendo o perigo que o garoto está, ela só pede para ele baixar a arma e o abraça. Quando do nada, o Capitão Fuller chega naquele vagão também e vendo a cena, rapidamente saca sua arma. John tenta convencê-lo a ajudá-lo a prender Cole, o acusando de estar junto com But e junto com ele causado toda aquela guerra com os nativos para pegarem a prata. Fuller entendendo o que estava acontecendo, então se volta contra John, pois também é um corrupto. O trem por fim chega ao destino e os guardas descem levando preso John. Que repara um certo homem indo na direção oposta com um corvo na gaiola. Enquanto isso, Cole e But mostram a Fuller uma parte do que já mineraram de prata. Alguns vagões cheios. Os guardas estão levando John para o fuzilarem e nesse momento dentro do túnel, Tonto aparece disfarçado de chinês levando o seu corvo dentro de uma gaiola. Um dos guardas manda que ele saia dali, mas Tonto somente levanta a gaiola. O maquinista vendo tal cena, percebendo o corvo morto, acha que o lugar está repleto de gás e grita para todos saírem dali. Eles recuam com o trem e com isso ficam bem na frente de John, impedindo que ele seja acertado com os tiros. De repente todos ouvem um som vindo ao longe na floresta. Quando eles olham para o alto de um morro, veem milhares de flechas vindo na direção deles e derrubam muitos soldados. São os índios que os encontraram e estão vindo com tudo em seus cavalos. Em meio a chuva de flechas, Tonto tira John do lugar. John ouve os gritos de Rebecca e promete vir buscar ela assim que puder. Os índios se aproximam do local e Fuller manda seus homens se posicionarem com suas armas e atiram. Os índios por terem somente flechas, são todos mortos sem que possam conseguir alcançar Fuller e seus homens. Enquanto Tonto ainda está levando John, Butty vem atrás deles com o trem, os obrigando a saltarem para um túnel ao lado. Butty então joga um tambor de querosene e acende um adinamite jogando-a dentro de onde eles estão. Assim os obrigando a terem que correr e pular do outro lado por suas vidas. Tonto e John caem num riacho, onde John fala para Tonto que ele tinha razão. Não existe justiça, pois Cole controla tudo, desde a ferrovia até os homens do governo. Ele então diz que se homens como Cole representam a lei, ele prefere agora ser um fora da lei e Tonto então lhe devolve sua máscara. No dia seguinte, Cole está na comemoração de inauguração da linha ferroviária intercontinental. Lá estão também grandes acionistas e importantes empresários de Nova York. Enquanto isso, numa cidade vizinha, John e Tonto roubam vários explosivos e os colocam na ponte da linha férrea. A explosão é ouvida de longe, onde está Cole com os acionistas. Depois disso, já no gabinete, Cole com todos os empresários e o presidente das ações, se autopromove a chefe de todos ali. O presidente das ações fica indignado achando que ele está louco e tenta sair, mas leva um tiro no traseiro. Nesse momento, Tonto já estava no local, se esgueirando por debaixo do trem. Ele ia sendo visto quando os guardas têm sua atenção roubada por Red, que chega ao local e começa a seduzir o Capitão Fuller. Tonto com isso, consegue seguir em frente e domina os maquinistas para roubar o trem. Ele dá a partida e com isso causa um alvoroço com todos que estavam ali presentes. Cole percebe isso e manda que impeçam de roubarem seu trem, que por sinal é o que estava com toda a prata dele. Todos os guardas se preparam para pegar seus cavalos, mas Red, com sua arma na prótese da perna, consegue explodir Barris ali perto, causando outro alvoroço e fazendo os cavalos fugirem. Cole então manda seu guarda usar a metralhadora para atirar em Tonto, mas não dura muito, pois logo John aparece em cima de seu cavalo sobre uma das casas e com um laço, faz o homem atirar em Fuller e seus guardas que estavam em cima do trem. Cole arrasta Rebecca para o outro trem para perseguir em Tonto. John vendo isso, rapidamente vai cavalgando por cima das casas e consegue subir no trem em que Cole está com Rebecca. Cole e Butch atiram contra Tonto e não conseguindo acertar, aceleram ainda mais seu trem para o alcançarem. Porém Tonto vê mais à frente uma bifurcação na linha e aciona a alavanca que faz o trem de trás desviar para a direita enquanto ele vai seguindo em frente. Os trens ficam lado a lado e Cole tenta acertar um tiro em Tonto, mas é contra-atacado com pedradas por ele. John visualiza Fuller no outro trem e atira contra ele. Cole então manda Butch matar John e leva Rebecca como escudo. John não atira, porém logo mais à frente o trem entra num túnel e Butch volta para dentro do trem, acreditando que John não conseguiria se livrar. Mas John corre mais rápido em seu cavalo e consegue por muito pouco pular num vagão baixo e com isso escapar. Enquanto isso, Tonto sobe com uma pá para cima do trem e Fuller sabendo que ele está ali em cima começa a atirar nele. Danny tenta ajudar Tonto e atira uma uva em Fuller usando um estilingue. O homem então mira para atirar no moleque, mas John o impede bem a tempo atirando contra ele. Os dois vão disparando um contra o outro e certa parte Fuller é acertado por Tonto com uma pá. Tonto vendo os vagões separados e vendo Cole separando outro, visualiza uma grande escada ali próximo a ele. John encontra Rebecca sendo levada por Butch e manda que ele a soltasse. Ele então ameaça jogá-la e John diz que podia fazer, ao que logo ele a joga. Porém John sabia que seu cavalo a estava esperando lá embaixo. John tenta atirar em Butch, mas sua arma já estava descarregada, então os dois se preparam para lutarem mano a mano. Porém antes que possam começar, vem Tonto subir numa escada ao lado deles, o que dá a chance de John socar Butch. Tonto usa um contrapeso na extremidade da escada e vai se virando para alcançar o outro trem, quase não dando tempo quando uma árvore aparece no caminho e destrói a escada. John separa outro vagão da locomotiva, assim deixando as pessoas livres do perigo. John pergunta para Tonto onde estão os vagões com a prata e ele os visualizando ao lado na outra linha, corre para aproveitar o cruzamento e pula em cima. Butch encurrala John no vagão restante, mas antes que ele possa atirar, as linhas se unem novamente e os vagões em que Tonto está batem contra o deles e John pode escapar, onde Butch é atingido pelo outro trem que vinha atrás junto com Fuller. Logo em seguida John pula de volta em seu cavalo onde Rebecca ainda está e os dois juntos seguem de volta para o trem. Eles conseguem alcançá-lo e Rebecca finalmente se reencontra com seu filho. Tonto é encurralado por Cole enquanto John recebe uma bala lançada por Danny e corre para tentar salvar seu amigo. Ele mira e pede ao andarilho espiritual que guiasse aquela bala que por fim acerta a arma na mão de Cole salvando Tonto. Ele então a pega e depois de sair do vagão que estava Cole com sua prata, o separa deixando Cole na frente. No entanto, Tonto sabia que a ponte que deveria estar mais à frente foi destruída mais cedo por ele e John. Então Cole cai no rio junto com toda sua prata e morre. Um tempo depois, novamente na cidade, está sendo celebrado a inauguração da ferrovia. John é chamado ao palco para receber honras pela grande ajuda, mas após uma proposta duvidosa do presidente das ações, John decide deixar o local e seguir seu caminho. Ele se despede de Rebecca e Danny falando ao garoto para cuidar de sua mãe, então após isso segue seu caminho. Mais à frente ele se encontra com Tonto e os dois seguem juntos para suas novas aventuras contra o mal. Tonto e os dois seguem juntos para suas novas aventuras contra as 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 novas. Tchau.